Algumas pessoas dizendo por aí que a TV Record está indo à falência por conta da demissão em massa e pelo déficit no seu caixa. Será que isso é uma verdade? Depois da vinheta a gente vai trazer um pouco mais desse assunto pra você. Não sai daí. Você que nos acompanha, seja bem-vindo pra mais esse vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Eduardo Carneiro, já fui obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus e, claro, como você já viu aí, esse canal trata de assuntos da Igreja Universal. E como a Rede Record Televisão é ligada diretamente à Igreja Universal, vamos falar hoje um pouquinho sobre a TV Record. Algumas pessoas que já foram da Universal e que têm um canal ou canais de denúncia, esses canais tóxicos, que só falam maledicências, coisas absurdas sobre a fé, sobre a palavra, não vou nem falar sobre a Igreja Universal. As pessoas hoje têm menos tempo de estar em frente a uma televisão como tinha 20, 15, 30 anos atrás. Antes a audiência era pra pegar a massa. Hoje você pega uma minoria da população, aquelas que não têm acesso a essas plataformas, como Netflix, Amazon Prime, entre outros. Então as pessoas assistem muito menos televisão do que já assistiram. Por essa razão, hoje, as novelas, por exemplo, da Rede Globo não têm, mas hoje é uma audiência de 50 pontos. A audiência máxima que se tem é de 25, 26, 27 pontos e isso quando está dando pico. E por quê? É porque a emissora está quebrando? Não. É porque as pessoas estão migrando pra TV aberta, pra TV fechada e pras plataformas de streaming, fora os aplicativos que se tem na palma da mão, no celular, com Facebook, Instagram, o próprio YouTube, entre outras redes sociais, o WhatsApp também, que toma muito tempo da população e realmente as pessoas hoje não perdem mais tempo em frente à televisão como faziam antes. Vocês lembram que, por exemplo, no início dos anos 2000, os domingos eram muito concorridos entre o Domingo Legal e o Domingão do Faustão e a Recovinha em terceiro lugar com alguma programação. É muito distante. Hoje não existe mais aquela disputa e se existe é com o número da audiência muito mais embaixo. Porque no domingo hoje as pessoas querem ver um filme na Netflix ao invés de estar vendo essas baboseiras que passam na TV aberta. Porque, pelo amor de Deus, absolutamente quase nada que passa na TV aberta vale a pena você parar pra assistir. Mas ainda existe uma parcela grande da população, sobretudo as menos favorecidas, que ainda perdem realmente seu tempo. assistindo uma programação na TV aberta. Então, os investimentos que às vezes as emissoras fazem, elas não conseguem retirar esses investimentos. E por essa razão, elas precisam fazer redução de custo. Todo mundo lembra que dois anos atrás, por exemplo, a Globo vendeu até prédios, até patrimônios pra poder quitar dívidas. E ela continua mergulhada em dívidas. Porém, principalmente depois da saída de Bolsonaro e a entrada de Lula, a Globo voltou a receber bilhões de reais pra ficar fazendo essas propagandas fake news aí do governo de Lula. E as pessoas, claro, achar que tá às mil maravilhas. Então, ela hoje voltou a respirar. Por isso que a Globo metia o pau em Bolsonaro durante os quatro anos do seu governo. Porque na época em que Bolsonaro assumiu a presidência da República, ele fez uma redistribuição dessas receitas de forma mais justa e igualitária pras outras emissoras e pros outros veículos também. E depois que o Lula entrou, ele realmente despeja mais dinheiro nos lugares que são mais fortes. E a Globo ainda é a emissora mais forte. Fora a retaliação que tem com relação a Record, o SBT, a RedeTV, por na época que Bolsonaro estava no poder, ter muito apoio dos seus proprietários, digamos assim. Então, a Rede Record foi adquirida em 90, estava quebrando, o Bispo Macedo fez um investimento pesado. Sim, no primeiro momento, a Igreja Universal investiu muito dinheiro pagando seus programas pra serem exibidos na própria Rede Record. Não deveria ser assim. Na verdade, eles deveriam exibir por um... Claro, isso existe um custo pra produção, mas o valor deveria ser muito menor. E eles pagavam um valor exorbitante, como se estivessem pagando em uma outra emissora. E assim, as pessoas que dizem que a Rede Record de televisão é sustentada pela Igreja Universal, elas deduzam, ou elas são pessoas ignorantes, não têm informação, ou elas são mau caráter. Por quê? Porque a Rede Record, por alcançar um posto de segunda maior emissora do Brasil, fazendo essa... revezando com o SBT, ela consegue ter... atrair grandes patrocinadores. Quem é que não quer fazer o anúncio do seu produto, não é emissora que tem grande audiência. Então, vocês veem, por exemplo, um programa que é da pior qualidade, como a Fazenda, assim como o Big Brother e outros reality shows. Aliás, todos os reality shows, todos eles têm esse mesmo nível de quinta categoria, mas enfim. Mas tem muitos patrocinadores que investem naquele programa, porque tem uma grande audiência. As pessoas, de um modo geral, elas não têm muito o que fazer, elas não investem em conhecimento, elas não usam o seu tempo pra estar aprendendo alguma coisa, e sim pra estar vendo essas baboseiras, e é por essa razão que a mente do povo brasileiro é uma mente de povo escravocrata, porque o povo só coloca baboseira dentro da cabeça. E esses programas é o pão e circo que Roma oferecia na época em que tripudiava no Império Romano. O pão e circo, você dá um entretenimento lá barato pras pessoas, elas se distraem e não veem o que de fato tá acontecendo nos bastidores na política, como a gente vê aí o Brasil indo cada dia pro fundo do poço, de mal a pior, mas as pessoas não estão nem aí porque estão assistindo o Big Brother, estão assistindo a Fazenda. E os patrocinadores, sabendo que essas pessoas estão lá, elas anunciam o seu produto. é marca de carro, creme dental, sei lá o que mais. Então eles anunciam, e esses anúncios é exatamente o dinheiro que entra pra bancar toda aquela produção, e também bancar o prêmio que as pessoas que ganham esse reality show e que participam, levam pra casa. Quem paga não é a TV, não é a Igreja Universal, não são os dízimos, e sim os patrocinadores. Claro, as pessoas que não têm conhecimento dos veículos de comunicação, elas são ignorantes. São ignorantes. Na linguagem popular, são burras. Porém, essas pessoas que já foram da Universal, e que, mesmo que não têm formação nenhuma, por exemplo, o Roque não tem nenhuma formação, tem um DRT de radialista que ele conseguiu lá no arrumadinho. Não tem faculdade, não tem entendimento. O outro tá fazendo a faculdade de filosofia barata, também não tem esse conhecimento. Porém, como eles vivem no meio de pessoas que têm, eles poderiam, antes de trazer uma asneira como essa, pra vocês saberem que a emissora, ela tem um patrocínio, ou muitos patrocínios, pra bancar o seu programa. Porém, a Igreja Universal, ela paga pra exibir o seu programa no horário da madrugada. Ah, a desculpa que a Universal usa pra patrocinar o seu programa na madrugada é que é um horário que os aflitos estão em casa, querem tirar sua própria vida, e aí não tem o que fazer, liga a televisão, vê um pastor falando lá, acaba que recebe uma oração, vai na igreja, conta o testemunho depois, a gente já viu vários exemplos como esse, mas o valor que eles pagam é um valor muito caro. Porém, isso é comum nas igrejas, pagarem muito caro pra exibirem seus programas na televisão. Você lembra que o missionário R. R. Soares passou mais de 20 anos exibindo o seu programa na rede TV e na Bandeirantes, no horário da novela. Não dava nenhum ponto de audiência, era tracinho, e o dinheiro era exorbitante. E agora, como a crise chegou, ele foi obrigado a sacrificar o horário dele nessas emissoras. Ou só foi na Bandeirantes, não sei ao certo. Mas, qual era o lucro que o R. R. Soares tinha em pagar pra Rede Bandeirantes exibir o seu programa? Absolutamente nenhum. Ele tava ali querendo levar realmente a palavra pra quem estava buscando uma alternativa aos programas de entretenimento que passam nesse horário. Então, isso é comum nessas igrejas, principalmente as neopentecostais. Eles são muito ousados em fazer altos investimentos pra que a palavra seja pregada pras pessoas no horário em que eles estrategicamente identificam que tem um público ali pra ouvir a palavra. Então, a emissora Rede Record, assim como a Rede Globo, como o SBT, como a própria Rede TV, Bandeirantes de televisão, sempre vão passar por reformulações. Demissão em março, vocês viram aí que a Globo demitiu grandes medalhões. Faustão, grandes atores, narradores de futebol como Cleber Machado, que tá agora no SBT. Porque pessoas que a gente não imaginava sair da Globo saíram por conta de alto salário. Isso faz parte de uma reprogramação, de um remanejamento. Isso acontece na vida pessoal da gente, da sua, que usa a inteligência. Quando você vê que o negócio tá apertando, o que é que você faz? Vai reduzir as suas despesas, vai tentar aumentar a sua receita pra equilibrar as contas. É assim que funciona. Portanto, a TV Record, sim, nesse momento, enfrenta um momento de dificuldade financeira, mas isso é muito natural, muito de praxe e acontece. Agora, de forma muito maldosa, é noticiada por essas pessoas que desejam, anseiam, pelo fim da Igreja Universal e pelo fim também da TV Record. Eu não sou da Universal. Tem muita coisa que eu não concordo na Universal. Já fui obreiro, vocês que acompanham o meu canal sabem muito bem. Mas uma coisa é certa e nós temos que dizer. A Record não vai falir e nem a Universal vai fechar. Foram mais de 8 mil obreiros consagrados na última consagração, aí duas, três semanas atrás. E eu coloquei aqui vídeo no canal falando sobre isso. E a Rede Record continua ali dentro dessa limitação de público, como a gente já falou, na briga pelo segundo lugar aqui no Brasil, já que a Globo realmente nada de braçada nessa questão. Tá bom? Então, vocês que estavam preocupados se a Record ia falir ou não, fique tranquilo que ela não vai falir. É uma reformulação que ela está passando, vai continuar passando e é assim que funciona. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.